Bom dia a todos, sou Alexandre Ferreira, técnico do Botafogo, fui desafiado pelo Rafael Chorão em relação à cobrança das bolas na trave. A gente treina sempre bastante, a gente pede para que acerte o gol, porém, nessa brincadeira, a gente tem que fazer um sentido contrário acertar a trave. Apesar de que eu estou um pouco brigado com o pessoal aí da produção, porque eu já iniciei, já acertei a trave, falaram que não valeu porque não filmaram. Mas vamos lá, vamos tentar. Tocou para o gol, toca na trave! Vinte e cinco minutos do primeiro tempo, olha no lance! Uuuuh! Tá a trave! No travessão! Sem tomar muita distância! Rapaziada, eu acho que tem que ter um desconto, porque eu acertei uma primeira, porém, disseram que não contou, mas está ótimo. Eu desafio o meu amigo Gustavo Scout. Rapaziada, eu acho que tem que ter um desconto, porque eu acho que tem que ter um desconto.